Aí, rapaz, assunto é só como é que encontraram essa vaca. Ela tinha sumido, não estava com as outras de manhã cedo, estava para tirar leite. As vacas ficam todas reunidas ali, meio perto do curral, onde os bezerros ficam presos. E cadê a vaca? Foram procurar. Cadê? Cadê? Acharam, moço. Com o rabo amarrado ali, nessa arvinha. Longe, rapaz. Como é que pode? O povo de antigamente fala que é o saci, né? O saci, para atrasar a tiração de leite do caboclo, faz dessa. De madrugada, ele toca a vaca, marra o rabo dela e dá trabalho para o peão, para o caboclo, né? Eu já encontrei animal morto, assim, no cerradão. Acontece, rapaz. Não sei se é o saci, não, mas acontece.